Oi, eu sou a Lola, eu sou a Rainhas da Peixinche e o vídeo de hoje é vídeo de acabados. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já começa dando like, porque é muito importante pra gente aqui no canal. E claro, se você chegou por aqui e ainda não for inscrita, já se inscreve. Tem vídeo de acabados recente aqui no canal, mas é um vídeo da caca. Fazia muito tempo que eu não fazia vídeo de acabados. Isso porque eu me mudei e aí eu normalmente guardo as embalagens, né, que vão acabando pra fazer o vídeo. Mas aí na mudança eu disse, eu não vou carregar a embalagem vazia. Aí me desfiz lá na casa antiga mesmo. E aí trouxe pra cá só as coisas que estavam cheias e aí nesse decorrer do tempo é que as coisas foram acabando. E agora temos uma quantidade considerável. Então vamos começar porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu vou começar com os produtos de corpo. O primeiro deles é este aqui, que é um hidratante corporal pra ser usado no banho. Ele é do Mercadona, da marca Adele Plus. O Mercadona é um supermercado que tem aqui na Espanha, é o supermercado mais famoso, mais, enfim, fácil de achar aqui da Espanha. E eles têm esse produto aqui, que eu quando eu vi, eu disse, preciso experimentar. Por quê? Porque sou muito time hidratante no banho. Porque sou uma pessoa que tem preguiça de hidratar o corpo. E isso aqui me ajuda muito. Normalmente eu uso aquele da Nivea, que é um produto que inclusive já apareceu aqui em vídeos de acabados, que eu amo de paixão. É um produto excelente. E como ele é mais pechinche que o outro, eu pensei, preciso experimentar. Trouxe pra casa. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho de banho, um cheirinho de talco. Uma coisa assim agradável, sabe? Que eu gosto. O cheirinho fica no corpo, só que ele tem uma questão que é a seguinte, a textura dele. Ele tem uma textura de hidratante, mas que quando passa no corpo eu achei um tanto quanto gordurosa, sabe? Não sei explicar muito bem. Acho que ele é um gorduroso pra mais, na minha opinião. O da Nivea tem uma textura um pouquinho mais leve e sinto que inclusive hidrata mais do que esse. Então é um produto que não é um produto ruim. Foi uma boa experiência ter usado, tanto é que usei até o final, mas não compraria novamente. Prefiro ainda o da Nivea. Aí entrando deste critério de hidratante para o corpo, para ser usado no banho, tenho este produto aqui. Este produto aqui já apareceu em vídeo porque a Kaka comprou pra mim, no vídeo que a gente fez da Rosman. Que uma comprava coisas pra outra. Pra quem ainda não viu, vou deixar linkado aqui em cima. A Kaka comprou este aqui pra mim. A Kaka quando viu, achou que fosse ter essa proposta de ser um hidratante para ser passada no banho, mas isso aqui não é. É um sabonete hidratante. Então assim, eu só descobri isso quando eu usei ele no banho pela primeira vez e ele fez espuma. Então eu pensei, hum, então isso não é um hidratante. Aí eu li e vi que realmente é um sabonete, é um gel hidratante para o banho. Ou seja, lava e hidrata. Não senti essa hidratação toda no corpo com este produto, não senti. Achei que ele funciona como um sabonete que até não deixa a pele muito ressecada, mas também não substituiria este produto aqui, por exemplo. Ele é muito agradável. Ele tem um cheiro muito gostoso. É um cheiro forte, mas gostoso, sabe? Eu não sou muito de cheiros fortes, mas este aqui é um forte muito gostoso. É um cheiro mais adocicado. E ele é um bom produto, mas é um produto que eu não comparei novamente, porque assim, eu normalmente não tenho muita questão com produtos para lavar o corpo. Tem uns que eu gosto mais do que outros, gosto muito inclusive quando o cheiro fica no corpo, esse aqui não deixa um cheiro tão forte no corpo, sabe? Então assim, ele é bom, ele tem um cheiro bom, mas depois que a gente sai do banho, o cheiro não está ali presente. E se eu vou usar um hidratante, ou um gel hidratante, ou um produto para tomar banho, eu quero que o cheiro fique no meu corpo. E esse aqui não acontece isso. E ele também não é uma coisa mais pechincha assim. Então esse aqui não vai ser recomprado, mas também foi bom para conhecer, né? E para saber que posso passar longe dele no mercado. Aí tem este aqui, que já é uma proposta completamente diferente. Também é um produto para lavar o corpo. Ele é um produto num formato que eu gosto muito, que é um formato mousse. Tem desse produto aqui da Nivea, tem da Dove. Eu já usei tanto o Nivea quanto o Dove, que são produtos que eu gosto muito. Dove, então eu amo de paixão a fragrância de rosas, que é a mesma fragrância desse aqui. Esse aqui eu ganhei de uma amiga muito querida, a Elis, que nos mandou lá da Alemanha. Ela mandou um kit para mim, um kit para a Caca. E esse aqui estava no meu kit. Porque ele sabe que eu amo fragrância de rosas. E, gente, esse aqui tem um cheiro muito gostoso. Tem um cheiro, assim, é um cheiro bom, sabe? E é um cheiro que fica na pele. Então, além de ter essa questão do mousse, porque a gente aperta e sai aquele mousse para tomar banho, é uma delícia, porque eu amo tomar banho com produtos e mousse. Ele ainda por cima fica no corpo, o cheiro. E eu acredito que este produto aqui é pechincha, porque ele é da DM. E os produtos, normalmente, da DM e da perfumaria são produtos baratos. Então, eu acho que esse aqui é um produto pechincha. Infelizmente, não temos DM aqui na Espanha, então eu não vou poder recomprar. Mas, com certeza, eu recompraria. Terminados os produtos de corpo, vamos para a skincare, que é onde tem mais coisa aí para mostrar. O próximo produto é este aqui, que é um gel de limpeza à base de água, que é da Deli Plus. A mesma marca do Mercadona, do supermercado, que eu falei lá no início. Esse aqui promete limpar e demaquilar. Esse produto aqui, ele tem 250ml, ou seja, ele é bem grande e ele é muito barato. Eu acho que ele custa 2 euros. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. E ele rende muito, porque eu estou usando esse produto já faz, meu Deus, já faz muito tempo que eu estou com esse negócio. Opa! Moça, eu quero uma água aí. Porque assim, ele estava com um restinho aqui, que não queria sair, e aí eu botei um pouquinho de água para terminar ele, e aí terminou. Ele é de pump, ele é um produto que é isso, ele rende demais, ele limpa a pele, ele não resseca a pele. Ele é muito bom. E aqui diz uma coisa que eu não sei, porque vocês já sabem, quem acompanha a gente já sabe que eu não sou a pessoa que leio. Eu nunca leio o que está escrito atrás. E aí agora lendo, né, agora que terminou eu vou ler, porque aqui diz que ele tem um complexo calmante e vitamina C. Então assim, fantástico, porque eu estou lendo aqui mesmo, ele tem camomila, lantoína. Ó, ele é muito bom. Esse aqui com certeza eu vou comprar novamente, porque ele é isso, ele é muito bom, ele limpa a pele, ele não resseca. E dura muito tempo. E é pechincha, então é o tipo de produto que a gente gosta. Ele tem um cheirinho, mas um cheirinho gostoso, sabe, que não é aquele cheiro forte que fica na pele também, mas é um cheirinho muito gostoso, um cheirinho de limpeza. Esse aqui é aprovadíssimo. Gosto muito. E assim, já tenho como plano, né, na minha wishlist de produtos, mais coisas da marca própria do Mercadona, da Deli Plus, porque são produtos acessíveis e que, enfim, pelo menos tudo que eu testei até hoje de rosto da Deli Plus, eu gostei. O próximo é este aqui, que é um produto, uma categoria de produto que fazia muito tempo que não aparecia em vídeos de acabados, que é uma água micelar. E aí, talvez, tem algumas pessoas aí que perguntam, mas água micelar? Tu não dizia que não usava mais água micelar? Pois é, eu não usava mais água micelar. Passei muito tempo sem usar água micelar. E aí, a Panvel nos mandou essa aqui, chegou lá na caca, mas aí ela trouxe pra mim, que a água com ácido hialurônico é uma água micelar 7 em 1, né, demaquila, limpa, purifica, tonifica, revitaliza, suaviza e preenche a pele com hidratação. Deve ser porque tem ácido hialurônico na fórmula. Ela é hipoalergênica, livre de parabenos, livre de triclosan, livre de sabão, livre de fragrância e livre de álcool etílico. Esse produto aqui, eu comecei a usar, voltei a usar água micelar, porque eu não tenho lavado meu rosto com sabão pela manhã. Eu tenho limpado ele com água micelar e tenho gostado muito de fazer isso, porque eu sinto que a pele fica menos ressecada. Eu comecei a fazer isso porque depois que eu me mudei pra cá onde eu tô morando agora, aqui em Valência, eu senti que a minha pele deu uma ressecada muito grande por causa da água, que é muito mais calcária do que lá onde eu morava antes. Então, eu comecei a mudar várias coisas nos meus hábitos. E aí, uma delas foi não lavar mais o rosto de manhã e usar água micelar pra limpar o rosto. E, gente, fez toda a diferença e eu estou amando fazer isso. E essa água micelar aqui é muito boa. Eu gostei muito, muito, muito dela mesmo, assim. Eu senti que ela não fica aquela... Uma coisa que eu não gosto é uma água micelar que deixa a pele, tipo, peguenta, sabe? Essa aqui não deixa a pele peguenta. Ela limpa, mas também não deixa a pele ressecada. Então, assim, eu amei esse produto. Eu, com certeza, recompraria novamente. Infelizmente, não tem Panvel aqui pra eu recomprar. Mas eu super, super indico. Também não é um produto caro. É um produto que tem um valor super acessível. Tem 250 ml. Durou bastante. Eu comecei a usar ela em dezembro. E ela terminou agora em março. Então, foi um produto que durou bastante. Então, sim, estou amando usar a água micelar para limpar o meu rosto pela manhã. E super indico. Então, vocês verão mais águas micelares aparecerem por aqui. Porque, enfim, é um produto que voltou à minha vida. O próximo produto é esse aqui, que é uma vitamina C pura da Lorkin. Nós recebemos uma caixa com produtos para fazer a rotina completa de cuidados com a pele. Com produtos da Lorkin. E aí, eu comecei a usar a vitamina C. Eu usei todos os produtos, mas não fazendo a rotina. Usei um tempo fazendo a rotina. Depois parei. Depois incluí outros. Enfim, fiquei durante um mês só usando os produtos da Lorkin. Gostei muito. Depois eu parei. E aí, comecei a usar do meu jeito. Não é mesmo? E colocando outros produtos no meio. E aí, esse aqui da Lorkin, eu segui na minha rotina. E eu comecei em dezembro. E terminou agora em março. Na verdade, terminou hoje. Então, assim, né? O produto foi bem usado e durou bastante. Eu gosto de usar a vitamina C pela manhã. Porque a combinação vitamina C mais protetor solar é uma excelente combinação. Então, eu sempre uso ela pela manhã. Ela é uma vitamina C que tem um cheirinho muito bom. Um cheirinho cítrico muito gostoso. E é uma vitamina C que é muito leve. Eu gostei muito disso. Porque, assim, normalmente produtos de vitamina C, né? Que tem o ingrediente. São produtos um pouquinho mais pesados. Um pouquinho mais oleosos. Esse aqui não. É muito, muito, muito leve mesmo. Assim, é praticamente um serum. Um creminho que é rapidamente absorvido pela pele. Eu gostei muito. Assim, eu não posso dizer que eu vi uma super diferença na minha pele. Mas, eu gostei da experiência. Promete tonificar. Menos rugas, mais luminosidade. Auxilia na prevenção de manchas e poliogênico para todos os tipos de pele. E é isso. Eu gostei muito desse produto. Muito mesmo. Como eu disse, eu não senti uma diferença gigante. Eu não senti que eu tenha ficado com menos rugas. Ou que eu tenha diminuído minhas manchas. Ou nada do tipo. Mas, eu gostei muito da experiência. E acho que a longo prazo. Porque esse tipo de produto que a gente tem que usar a longo prazo. Para poder ver a diferença. Eu acho que é bem promissor. Mas, infelizmente, também não tem como ter outro. Não é mesmo? Porque a LORK é uma marca brasileira. E que eu não tenho acesso aqui na Espanha, infelizmente. O próximo já apareceu por aqui também várias vezes. E aí, vocês podem ver que a embalagem está cortada. Então, portanto, eu usei até o final. Que é este protetor solar aqui. Da Revox. Que é um protetor solar que eu gosto muito. É da linha Just. Que é uma linha toda focada em produtos de skincare. E agora também tem coisas para o cabelo. Ele tem ácido hialurônico na fórmula. Ele tem fator de proteção 50+. E eu amo muito este protetor. Tanto é que ele já apareceu por aqui várias vezes. E ele sempre aparece assim, cortado. Porque eu uso até a última gota. É um protetor solar que não é super sequinho. Ele deixa a pele hidratada. E ele deixa um glow na pele. Que é uma coisa que eu gosto. Mas sem deixar a pele oleosa, sabe? Eu não sinto que ele dá uma oleosidade a mais para a pele. Mas também não controla brilho. E não vai ficar mate. Mas eu, gente, já passei total da minha fase mate. Já não estou mais na fase mate. Só faz muito tempo. Já estou completamente na fase glow. E este aqui é mara. Além de ele ser muito pechinho. É porque ele custa 4 euros. Ou 5 euros. Dependendo do lugar onde a gente compra. Então assim, tudo. Vou comprar novamente com toda certeza. E para finalizar, temos 3 produtos de maquiagem. O primeiro deles. Na verdade, posso dizer que são 2. São 2 máscaras de cílios da Essence. Da linha You Better Work. Que se não me engano é uma linha que não existe mais. Que eles descontinuaram. Essas duas aqui. Uma é de volume. E a outra é de alongamento. São essas duas aqui. E as duas terminaram. Na verdade, a de volume. Que era a minha preferida. Essa terminou mesmo. Ela está completamente seca. Tinha esse pincel assim, ó. E essa máscara aqui, nossa. Ela é tudo. Era tudo, né. Porque ela era maravilhosa. Deixava um volume gigante nos cílios. Sério. Que máscara perfeita e incrível. Eu não sei se eles pegaram essa máscara aqui. E ela ainda era waterproof. Eu não sei se eles pegaram essa aqui. Porque a Essence. Olha a pessoa que já começa falando uma coisa. E vai passando para outra e outra. A Essence é uma marca que constantemente descontinua seus produtos. Entende? Então assim, às vezes a gente ama um produto. A gente vai lá comprar e não tem mais. Mas o que eles fazem? Eles pegam esse produto e colocam em outra embalagem. Outra linha. Dão uma modificada aqui e ali. Então talvez tenha acontecido isso com essa máscara. Ela esteja com outro formato. Outra cara. Não sei. Preciso me informar. Porque era uma máscara fantástica. Que eu amei demais. E aí da mesma linha. Ou seja, não existe mais. Temos essa aqui que é a de alongamento. Essa aqui eu gostei um pouco menos. Essa aqui eu usei bem menos. Tanto é que essa aqui ela não está nem tão seca. Mas assim, já tem há muito tempo em máscara. Tem uma vida útil aí bem pequena, né? Então não vou mais usar. Daí já tem esse aplicador aqui. E assim, deixava alongado? Deixava alongado. Era uma boa máscara? Era uma boa máscara. Mas eu sou muito mais time volume do que alongamento. Porque meu cílio já é bem longo. Então, enfim. Mas funcionava muito bem também. E talvez também esteja com outra embalagem. Outra roupinha. Outro nominho. Mas seja praticamente a mesma coisa. E para terminar. Temos aqui um produto que já vou adiantar. Que com certeza recomprarei. Que é este aqui. Que é o corretivo Power Stay da Avon. Gente, este corretivo é muito bom. Eu gosto muito, muito, muito dele. Ele é um corretivo fantástico. Já fez resenha. Inclusive aqui no YouTube. Vou deixar linkado aqui em cima. Só a única questão dele. É que ele tem um cheiro. Eu não gosto desse cheiro. É um cheiro bem químico, sabe? Mas assim. Eu usei até a última gota. Tirei até aquela borrachinha. Aquele plástico que tem aqui. Que a gente não deixa a gente pegar o produto até o final, sabe? Então eu arranquei para poder pegar até o final. Por isso até que a embalagem está bem suja. Mas é um corretivo fantástico. Eu gosto muito, muito, muito dele mesmo. Já falei dele um milhão de vezes. Ele não tem uma super cobertura. Mas ele não acumula nas linhas. Ele não precisa. Não sinto nem que ele precisa selar com pó, sabe? Ele é um excelente corretivo. E com certeza eu vou recomprar. Então é isso. Estes foram meus acabados. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim o que você acabou recentemente. Mas mais importante. Comenta para mim o que você acabou recentemente. E o que você vai recomprar. Porque com certeza se você vai recomprar é porque você gostou. E aí eu já vou ficar de olho neste produto. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.